Estamos aqui com o professor Antônio Rufino, mestre em teoria da literatura pela Universidade Federal de Pernambuco, especialista em cultura afro-brasileira, história da África e cultura indígena. Professor, com relação à lei 10.639 e à lei 11.645, o que o senhor tem a dizer com relação ao ensino da música e da cultura. Ela veio para ratificar a história e cultura afro-brasileira indígena, num recorte de que os afrodescendentes possam efetivar a sua musicalidade na questão da cultura e, ao mesmo tempo, propagar a questão religiosa das religiões de matriz africana e indígena. Certo. E agora o senhor pode se apresentar? Bom, meu nome é André Alves, sou rogão alapê, também faço parte de uma agremiação chamada Afaxéu Condeu Já, onde eu sou vice-presidente, compositor do Rio e sou militante também do movimento afro-brasileiro indígena. Com relação à música no candomblé, o que o senhor teria a dizer para nós? Bom, a nossa relação ao candomblé, com a musicalidade do candomblé, ela é muito presente hoje, por cada dia de cada um de nós, porque ela traz o ensinamento, o conhecimento, a vivência de cada orixá, a vivência de cada orixá e, por si só, uma tradução do que é a nossa religião, o conteúdo da nossa religião, a nossa devoção para o orixá, nossos afazeres enquanto eu, o organo, enquanto o iniciado, enquanto o iau, o seguimento religioso. Eu acho que a musicalidade, ela transcende, ela consegue alcançar âmbito que nós, mesmo, nem sabemos o quanto, mas que é de uma força que eu acho que é inexplicável, até, eu acho que, em maiores estudos de nós. Agora, no candomblé, inicia tocando para quem? Bom, no candomblé, geralmente, a gente costuma abrir para ir para dentro, cantando baixo também, e damos o seguimento cantando xerê, que começa com o bumbum, o oxóssi, e até o xalá. E depois, o xerê? Depois do xerê, a gente, geralmente, canta uma toada com outra, de confraternização, quando a gente se confraterniza, e, com isso, vamos transcorrer a nossa ancestralidade.